Vamos fazer um campeonato, 5 minutos eu vou trocando Vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vamos lá Quem tá lá naquele último, desse lado aqui que tá lá, fica cá Fica cá, tá bom pra lá Fica cá, tá só Fica só Vai guardando, Vitor Pega lá Fica de vas english Porque vocês também Vai é Cor pinned Foi a tua Quero 프�l Zap Gabigar Cb Alô Salve A CIDADE NO BRASIL